Que quer o vento, a cada instante esse lamento passa na porta, dizendo abre. Vento que assusta nas horas frias da noite velha, vindo de longe das vermas praias. Andam de ronda nesse violento longo que enxume as incríveis bocas dos mortos. Música Também um dia, estando eu morto, Virei quei charmino a tua porta. Virei no vento, mas não de inverno, nas horas frias das noites feias. Virei no vento da primavera. Virei no vento, mas não de inverno, nas horas frias da noite. Virei no vento, Virei no vento, Virei no vento, mas não de inverno, nas horas frias da noite. Virei no vento, mas não de inverno, nas horas frias da noite. Amém.